Esse aqui é o Daniel Silveira se submetendo às decisões do Alexandre de Moraes, porque o golpe do Alexandre de Moraes foi na família do Daniel Silveira. Tirou ele o seu sustento, ele tem filhas, ele tem uma esposa, ele tem uma família para cuidar. Então, obviamente, ele estaria disposto a se sacrificar, mas não a sacrificar a sua própria família. Então o que você está vendo aqui nesse momento são imagens do Daniel Silveira indo para a Polícia Federal, se submetendo à decisão inconstitucional, ilegal do Alexandre de Moraes e colocando a tornozeleira mais uma vez sendo restringido de sua liberdade, tendo suas contas bloqueadas, sendo perseguido pelo crime de opinião. Daniel Silveira é um herói, isso jamais poderá ser esquecido. Agora, eu quero chamar sua atenção lá para trás, fevereiro do ano passado, quando a Câmara dos Deputados foi fazer a votação em relação à prisão do Daniel Silveira. teve uma relatora, a relatora foi a deputada federal Magda Mofato, aqui do meu estado, estado de Goiás. A Magda Mofato, quando eu fiquei sabendo que ela seria a relatora, eu fiquei aliviado, porque ela é uma pessoa que sempre se posicionou ao lado do Bolsonaro, ao lado da direita, das pessoas esclarecidas do nosso Brasil. Só que o parecer dela não foi o que nós estávamos esperando. E aqui é a notícia daquela época. Magda Mofato apresenta parecer favorável à manutenção da prisão de Daniel Silveira. Como assim? Como assim? Ela sempre se posicionou a favor do presidente, é amiga do Daniel, e dá um parecer favorável, como vocês podem ver, isso foi de 19 de fevereiro de 2021. A deputada Magda Mofato apoia a prisão de um parlamentar pelas suas palavras. Bom, na época eu fiz as minhas críticas às deputadas, realmente, eu fiquei indignado. Hoje eu entendo por que isso aconteceu. E aí que vem a bomba que cai no colo do Arthur Lira. O que eu vou mostrar pra você agora é um vídeo gravado pela Magda Mofato em primeira mão, ela acabou de me enviar, onde ela explica o que aconteceu e outra, pior parte, ela muda de opinião e ela não quer mais o Daniel Silveira preso. A relatora, vocês entendem o peso disso? A própria relatora está dizendo que o Daniel Silveira tem que estar livre e faz críticas ao STF. Vamos assistir. Recebi uma circular do deputado federal Daniel Silveira, onde ele informa que está para ser pautada na Câmara Federal a sustação da ação penal 1044, deflagrada pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a divulgação de vídeos feitos em função do cargo que exerce como parlamentar. O artigo 53 da Constituição Federal de 88 diz que o parlamentar tem imunidade para expressar por quaisquer palavras e votos. Quaisquer. Em fevereiro de 2021, fui relatora do seu processo. À época, 364 deputados votaram a favor do relatório. Nos foi garantido que em uma semana o deputado Daniel Silveira estaria solto. Esse trecho chama a atenção. Nos foi garantido, houve um acordo com o presidente da Câmara, que em uma semana o Daniel Silveira estaria solto. O Arthur Lira mentiu. Daniel Silveira ficou mais de seis meses preso como um bandido. Enquanto os bandidos estavam sendo liberados pela Suprema Corte, Daniel Silveira foi preso pelo crime de opinião. Isso não aconteceu. Hoje, vendo os absurdos cometidos pelo STF, digo a você, deputado Daniel Silveira, que tem o meu voto favorável e que eu vou trabalhar para que, por unanimidade, a Câmara Federal suste essa ação penal. Conte comigo, Daniel Silveira livre. Parabéns, deputada Magda Mofato, por ter trazido a verdade. Parabéns por ter mudado sua posição. Agora, esse foi um tapa na cara do Arthur Lira. A relatora que foi favorável à manutenção da prisão agora está gravando um vídeo dizendo o que é o Daniel Livre, que os deputados foram enganados em um acordo escuso feito pelo Arthur Lira. Jogou, sacrificou um cidadão de bem, honesto, decente para apaziguar os ânimos com o dragão da Suprema Corte. Quem será o próximo, Arthur Lira? Quantos outros deputados federais você está disposto a sacrificar para que, talvez, os seus processos não sejam levados adiante? Para que você nunca tenha que pagar pelos crimes que, supostamente, você cometeu de acordo com aquilo que está sendo investigado e julgado na Suprema Corte. Tem a possibilidade de você reverter a situação? Tem. Seja homem, paute a suspensão, suste o processo, libere o Daniel para que ele possa continuar vivendo a sua vida. Porque o que você fez é de uma inescrupulosidade que eu acho que nenhum outro presidente da Câmara dos Deputados jamais fez. Agora você entende por que eu peço para que você compartilhe esse vídeo. Se quiser baixar, baixe esse vídeo. Mande para quem você quiser. Espalhe isso para o Brasil inteiro. Mas o que foi feito com o Daniel Silveira é criminoso. E várias pessoas estão arrependidas agora e demonstrando seu arrependimento. Quanto tempo até você demonstrar o seu, Arthur? Um abraço. Obrigado. Obrigado.